O Carnaval está chegando e alguns bairros de Rio Branco já começam a se preparar para essa festa. Nós estamos na rua Euclides da Cunha, que fica aqui no bairro Esperança, e aqui acontece o Esperança Folia. Ao meu lado estão dois dos organizadores desse evento que ocorre na próxima semana. Eu vou conversar aqui com o Luiz, ele que está inclusive coordenando tudo, fazendo toda a parte da produção, dessa festa, que vai ter bandas, vai ter também muitas atrações. Fala um pouquinho para a gente sobre esse momento, quais são os dias de fato que vocês vão realizar o Esperança Folia por aqui. A gente comunica na comunidade em geral que o Esperança Folia está de volta, depois de tanto tempo de depressão, de sofrimento, dessa pandemia, a gente poder voltar, brincar, se divertir, se alegrar com esse Carnaval que existe desde 2002, e agora, depois de dois anos parado, retorna. Conseguimos, com muito esforço, montar uma programação maravilhosa, com as melhores bandas da cidade. Não vou falar aqui os nomes, mas vocês vão ter no card aí. Então, assim, a estrutura do som, a estrutura do palco, a segurança. A empresa que vai estar aqui presente de segurança, ela é uma das únicas empresas aqui no Acre que tem cadastro na Polícia Federal, então nós estamos nos preocupando com os mínimos detalhes para a gente fazer o Carnaval da Paz, o Carnaval da Folia, e as pessoas sorrirem de forma bonita e voluntária. E aí vocês vão funcionar aqui por três dias, dias 19, 20 e 21, domingo, segunda e terça-feira. Exatamente, são duas bandas por noite, nós temos a partir das 19h até as 0h. Duas bandas por noite, e são as melhores bandas que nós conseguimos selecionar, e vocês não podem ficar de fora, venham que vai ser o Carnaval do século. E aí aqui vocês mudaram o palco também, antes era mais lá na frente, agora vai ser pertinho ali da APA e também aquela outra escola aqui municipal, vai ser mais ou menos naquela região. É, a gente tenta juntar o útil ao agradável, né? Quem está promovendo o Carnaval é a associação de moradores, então a gente procura o bem-estar da comunidade. O lado que nós fazíamos o Carnaval, cresceu muito o comércio, então a gente não quis prejudicar os comerciantes, que a gente tem que fechar antes, aquela coisa toda. E esse lado onde vai estar o palco agora, são prédios institucionais, né? Tem a associação, tem o porto de saúde, a APA e a escola, e a gente não vai estar atrapalhando, né? Vamos estar juntando o útil ao agradável, vamos ter mais espaço para a gente poder se divertir e fazer um Carnaval bem bonito. Tá certo. Vou conversar aqui com o fundador agora do Carnaval aqui no Esperança Folia, que é o Francisco Limeira, Popular Sargento, ele está com a gente também aqui. O senhor que foi que fundou, decidiu fazer essa festa e ela continua até hoje, como é que vai ser então a preparação para esse ano? É, a gente está na expectativa, nós já estávamos lutando há três meses, né? E como eu falei para você, nós comecemos o Carnaval aqui em 2002, é, comecemos com 150 pessoas, a gente, é, todo o bairro tinha um bloco, alguma coisa, aí vamos fazer um bloco aqui, a Sargento, vamos, se sentemos na beira da rua, aí formemos o Esperança Folia, né? Aí o Esperança Folia cresceu, graças a Deus, hoje é uma tradição, melhor tradição, né? Um dos melhores Carnaval, quem nem diz o público, né? Então a gente fica feliz. E agora, há dois anos atrás que ninguém fez o Carnaval por causa da epidemia, e hoje a gente está batalhando, três meses atrás, como eu falei agora, para a gente fazer uma festa, para trazer o Esperança Folia de volta, um dos melhores Carnaval. E a gente está lutando, lutando, e graças a Deus, hoje estamos na reta final, praticamente, do preparativo. E com certeza vai dar certo, a gente quer convidar a nossa comunidade, que a nossa comunidade merece, e os bairros vizinhos que quiserem participar dessa festa bonita que nós estamos organizando, que venha para cá se divestir com carinho, com amor, com felicidade. O Carnaval da família tem que ser bem organizado, não é isso? Então é isso que nós estamos trabalhando para, se Deus quiser, dar certo, né? Com a imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.